Há uma teoria de que tem dois chanques no mundo The One Piece Uma teoria muito forte, inclusive lá no Japão Eu confesso que eu sempre achei uma teoria um tanto quanto viajada E nunca me aprofundei muito nela Porém quando Oda cita alguma coisa sobre isso Talvez as coisas não sejam tão impossíveis assim Será que existe mesmo dois chanques no mundo The One Piece? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisto agora Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Rowe com mais um vídeo pra vocês Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem Hoje trazendo um vídeo muito legal, muito legal galera Uma teoria que pra mim nunca fez sentido nenhum Mas que quando o Oda cita alguma coisa em relação a qualquer teoria que existe Temos que ficar de olho Afinal ele é o criador da série Em One Piece tudo é possível Sabemos que ele adora brincar com os fãs e com todas as teorias feitas Então temos que ficar de olho Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever Escritão Mangalático dispara o like Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações E olha só, dá um confere nos vídeos de história Quer saber a história do Shanks? Eu já fiz do Ben Beckman Tá tudo no card E eu vou deixar pra vocês Se divirtam e me digam o que acharam Aliás, qual personagem você quer ver a história contada aqui no canal Deixa nos comentários também que eu vou estar anotando tudo Bora lá então Primeiro, preciso dizer que não é um vídeo de teoria Mas uma análise de uma teoria Vai ter a teoria que sim Mas é uma teoria que pra mim sempre foi meio furada Eu vou mostrar pra vocês ela E acredito que terão o mesmo pensamento que eu Mas quando o Oda baguncinha diz algo sobre isso É melhor olhar uma segunda vez Vamos lá Os dados destas infos não foram escritas Mas ditas e gravadas pelo próprio Oda Eu fiz um vídeo já sobre essa entrevista E deixo aqui no card se você ainda não viu Temos novas infos Então dá um confere lá Se você já viu esse vídeo segue aqui comigo Se você ainda não viu melhor você ver esse vídeo primeiro Porque principalmente se fala ali do final De One Piece muitas revelações interessantíssimas Ok, nessa entrevista com segredos bombásticos Feitas aí pelo youtuber do canal Fischer Um canal japonês que é muito famoso Com quase 6 milhões de inscritos Lá no Japão eles são conhecidos por serem super fãs Da série De One Piece Então dada a sua imensa fome e popularidade no país A poderosa Shueisha os convidou para ajudar a promover a série E o grupo Fischer foi convidado diretamente ao estúdio do Oda Para fazer uma sessão de perguntas e respostas E aqui as coisas ficam legais Muitos dos sites que noticiaram Colocaram apenas a mais importante notícia desse vídeo Sobre o final de One Piece Que eu queria terminar a série dentro de 5 anos E deixaram de lado algumas perguntas bem interessantes A Libre of Ohara Um dos maiores tradutores de informações do Japão para o Ocidente Transcreveu toda a entrevista Pelo menos os trechos mais importantes Em diversos pontos dela Tem censura nas palavras de Oda Em uma delas temos a tal pergunta aí sobre o Shanks Mas antes de eu falar dessas perguntas Você precisa entender o que é essa teoria maluca muito famosa lá no Japão E como ela surgiu Por que as pessoas começaram a achar que existem dois Shanks nos mares de One Piece? O primeiro Shanks é o que todos sabemos Aquele que salvou o Luffy Que adora festas E que está sempre sorridente O outro é o misterioso Shanks Aquele que viajou rapidamente Deu um embate contra Kaido Para parar uma guerra em Marineford Em uma velocidade praticamente inexplicável E também o mesmo que se encontrou com o Gorosei Os cinco anciões Para falar sobre um certo pirata Que fez muita gente achar que Shanks era um aliado do governo mundial O Shanks do mal Mas por que não pode ser o mesmo Shanks? Por que criaram esta teoria de ter dois Shanks? Vamos aos fatos utilizados nesta teoria Quando Oda desenhou o close do rosto de Shanks Sua cicatriz não estava presente em seu encontro com o Gorosei Se pegarmos o encontro de Shanks com Barba Branca Que foi utilizado o mesmo ângulo O mesmo quadro Podemos ver ali Na metade direita do rosto de Shanks Dá para ver uma pequena linha De sua cicatriz surgindo Então se você olhar claramente Temos um pouco da cicatriz dele Com o mesmo perfil utilizado O mesmo quadro Um com cicatriz E outro sem cicatriz A capa do databook Vivo e card Também exibe um Shanks Sem cicatriz Sim Na história de capa do capítulo 875 Bartolomeu queima a bandeira de Shanks Em uma expressão um pouquinho mais cuidadosa Você nota Que a caveira do Jolly Roger Da bandeira de Shanks Tem a boca fechada Quando comparada com a bandeira dos piratas Do ruivo Podemos ver uma boca aberta Para mim isso não explica nada galera Pois é bem possível que o Oda E a equipe do anime Simplesmente se esqueceram De desenhar a cicatriz do Shanks Ou mesmo a bandeira Parece meio rascunhada Para quem detalhar algo Que está pegando fogo Afinal de contas E virando cinzas Outro ponto utilizado Nesta teoria É que o segundo Shanks Seria resultado do uso Da Tok Tok no Mi Ou os poderes De viagem do tempo Da mãe de Momonosuke Causando talvez um paradoxo No tempo Associado aí A viagem do tempo E criando um segundo Shanks Para mim outro ponto falho Da teoria A fruta só te manda Para o futuro Não há como criar Um paradoxo Pelo menos Em tese Enviar uma pessoa No futuro A removeria do presente Então não criaria um paradoxo Um segundo Shanks Primeiro pergunto a vocês Acharam esses pontos fracos Nesta teoria E bem fácil de refutar Deixe aqui nos comentários Se você tiver algum outro ponto Que possa reforçar Esta teoria De ter dois Shanks Eu sempre fui cético Quanto a ela Mas Como eu disse No Japão É uma teoria bem famosa E foi justamente isto Que o pessoal do canal Perguntou Ao Oda Porque realmente Levantaram isso Na fandom Então todo mundo Acha que existe Sim dois Shanks Por conta destas falhas De se colocar a cicatriz A bandeira diferente Shanks falando com o Gorosei O que ele está tramando Bom E uma de suas perguntas Eles perguntaram Ao Oda Você já deve ter sido Perguntado sobre isso Milhares de vezes Mas Shanks São duas pessoas Diferentes Um outro integrante Ali do grupo Do canal Reforça Já que Shanks As vezes é mostrado Sem a sua cicatriz E ele também Chegou a guerra De Marineford Tão rapidamente Com uma velocidade Inacreditável Apesar de ter Acabado de lutar Com o Kaido Uma pergunta Que vários fãs Também se fazem Mas eles colocaram Essa parte Dessa teoria Na pergunta Para Oda Obviamente que Lendo a teoria Você fala É furada Mas meus amigos Aí você não sabe O que fazer Eu acho que eles fazem Essas coisas de propósito Para provocar Os fãs Qual a resposta De Oda Sobre essa pergunta De dois Shanks Nenhuma Isto mesmo Porque foi censurada Na entrevista Colocaram um texto Na tela Dizendo Entre aspas Tire suas próprias Conclusões Aí na sequência Oda diz Que todos pensaram A ver essas imagens De Shanks Muitas vezes Que eram dois Mas as vezes Ele apenas Se esquece De desenhar As cicatrizes E era nisso Que eu acreditava Mas conhecendo Você e seus jogos Com os fãs Eu me pergunto Se realmente É verdade Por que disso? Porque ele mesmo Reforça Após aquela pergunta Misteriosa Colocando que as vezes Se esquece De desenhar Um detalhe Que pode ser Passável Mas mais de uma vez Esquecer um detalhe Tão marcante Em um personagem Importante Como Shanks Realmente eu acreditava Nisso galera Mas parando pra pensar Desenhar Shanks Sem a sua característica Cicatriz Dos olhos É como desenhar Luffy Sem o chapéu De palha A cicatriz É a marca Do Ruivo Enfim Tem mais coisas Nessa entrevista Que eu vou deixar Para outro vídeo Mas confesso Pra vocês Que uma semente De dúvida Foi plantada Com sucesso Esquecer de desenhar Uma marca tão importante E um personagem Importante Da série Tantas vezes Assim Em momentos tão Oportunos Como o encontro Do Gorosei Por exemplo Por que censurar A resposta Por que esse mistério Podemos reativar Estas teorias E buscar mais fatos A Toc Toc No Mi Poderia causar Um paradoxo Mesmo só enviando Para o futuro Por que Shanks O mediador Foi falar com o Gorosei Sobre um certo pirata Eu nem levanto Sobre qual pirata Seria que ele foi falar Mas o motivo De ele estar ali Shanks tem poder Suficiente Para apeitar Qualquer um Por que procurar O Gorosei Se não para alertar Sobre algo E logo os caras Por trás De tantos mistérios E segredos Que seguem as ordens Daquele O trono Do centro do mundo Shanks deve saber Disso De Insama Ele não é bobo Fora o fato De confrontar Kaido E chegar tão rapidamente Em Marineford Aliás Eu fiz um vídeo Bem legal De como talvez Ele fez isso Eu vou deixar aqui No card E assistam Porque é muito divertido Esse vídeo Claro que esse vídeo Só é legal Se não houver Um Kagebushin De Shanks Um clone das sombras Eu não sei O que pensar Sobre isso Ainda sigo cético Quanto a essa probabilidade Mas como um bom fã Curioso A resposta de Yoda Mexeu comigo Eu poderia descartar Várias dessas coisas Dentro da teoria Mas não o mistério De Yoda Em responder E brincar Com a frase Dita por todos Ele esquece de desenhar Às vezes Um detalhe importante De um personagem Importante Será mesmo Oda? E é isso galera O que vocês acharam Desse vídeo Por que esse mistério Será que pode haver Dois Shanks Qual o mistério Por trás disso Por que censurar Esta pergunta Tem mais coisa legal Que vai sair Dessa entrevista Muito interessante Que vai bagunçar Um pouco a mente De vocês Mais uma vez Correspostas Censuradas Sobre perguntas Feitas por Diversos fãs Exatamente Galera Se você curtiu Esse vídeo Manda o like Se você tem uma teoria Sobre os dois Shanks Me manda lá no e-mail Porque eu quero ler Eu não acredito Nesta teoria Mas se você tiver Fatos concretos Para adicionar Me manda Quem sabe Podemos fazer Alguma coisa Para reforçar E tentar captar O que o Oda Quis dizer Com essa Resposta Enigmática Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Manda um like Como se fosse Dois Shanks Um com cada abraço Galera Valeu por terem assistido Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui